Oi, esse mês 6 de junho ou melhor, o mês que o novo Just Dance sempre na sua grande maioria é anunciado e hoje chegou a atualizar e mostrar a evolução dos anúncios que o Just Dance tiveram como o Ubisoft anunciava o Just Dance, qual a estratégia para chamar a atenção o que o público da época achou, desde os primórdios lá do Just Dance 1 até os mais novos Just Dance vulgo Just Dance 2025 Edition. Antes de começar, se gostar do conteúdo já se inscreva no canal e deixa um like e claro, se quiser virar membro, vira aí com o troco da paçoquinha, você consegue virar e apoiar o canal para continuar trazendo esse tipo de conteúdo. A história dos anúncios do Just Dance começou com o primeiro jogo da série claro, o Just Dance 1. Originalmente, a ideia para o jogo surgiu graças aos coelhos tiradão do Ubisoft, os Rabbits Nessa época, a franquia dos Rabbits e do Raimi era junta e Ubisoft explorou muitos tipos de jogabilidade no Nintendo Wii que revolucionou por um momento a maneira de jogar videogame onde o controle tinha um sensor de movimento que dava um pouco de mais imersão para as gameplays dos jogos e claro, que chamou muita atenção do público mais casual e na série do Raimi e Rabbits, eles tiveram vários jogos explorando isso de sensor e controle principalmente o jogo de 2008 chamado de Raimi e Raven Rabbits TV Party onde havia um minigame de exercício de dança com os jurados onde você tinha que subir na balança, a borde do Wii e conectar o remote no Chucky para imitar um pique do dançarino podemos dizer que essa foi a ideia inicial que Ubisoft teve para criar o Just Dance Agora sim, em 2009, Ubisoft anunciou o Just Dance na Gamescom sem uma expectativa de sucesso bem discreto apenas um trailer de lançamento que mostrava várias pessoas dançando em locais inusitados ao som das músicas que teria naquele jogo músicas essa que já tinha aparecido em outros jogos dos Rabbits eles tinham os direitos para sim economizar um pouco no orçamento então primeiro temos uma mulher no escritório e ela começa a dançar Groove in the Heart depois passamos para um mercadinho que o cara está tentando parar na estação certa da rádio e ele começa a dançar Pump Up The Jam e todo mundo na fila começa a imitar ele principalmente a dona Cidinha que curtiu muito na sua juventude com muita lança perfume essa véia acho que me engana aí depois no ônibus que é aquele lugar para sentar mas quando está dançando não está com dor e por último temos uma mulher dançando Fame perto de uma gangue um dia normal em Copacabana no Rio de Janeiro quem nunca um trailer de baixo orçamento que sem mostrar fotos do jogo em si você já consegue ter uma base é um trailer que não é dos meus favoritos mas ainda assim tem um carinho porque foi aqui que tudo começou na E3 de 2010 a Nintendo vendo o sucesso do primeiro jogo fechou uma parceria com Ubisoft para anunciar o Just Dance 2 destacando a exclusividade do jogo para o Nintendo Wii o anúncio chegou a ser feito pelo ex-presidente da Nintendo of America, Red aqui eles apenas passam o trailer clássico do Just Dance 2 ao som das tempos Cat Dolls e se você pergunta mas Kawana, a conferência da Ubisoft não teve nada de Just Dance assim, do Just Dance principal não porém, eles anunciaram a parceria para o spin-off do Michael Jackson T-Express que aqui apenas se chamava Michael Jackson T-Game e o anúncio arrepiou todo mundo porque a morte do Michael Jackson era muito recente então dá para você ver e escutar a reação da galera só escutando o começo do instrumental do Michael e aí no palco entra alguns dançarinos fazendo as coreografias do Michael Jackson até simulando aquela briga clássica do clipe alguns lugares que eu pesquisei falavam que são dançarinos que participaria da torneia do T-Exit do Michael Jackson ainda mais, o apresentador até brinca no final Então talvez seja oficialmente a primeira apresentação do Just Dance que teve alguma dança para anunciar algo mesmo sendo para um spin-off Em 2011, a Ubisoft resolveu anunciar o Just Dance 3 em sua própria conferência já que eles estavam comemorando os 25 anos da empresa e esse apresentador que a Ubisoft chamou ele estava muito cheirado porque ele começa zoando que a Ubisoft é conhecida para fazer milhões de conversões e sugere para converter o Just Dance para o Commodore 64 que era uma espécie de um microcomputador com jogos e a Ubisoft fez isso porque foi lá que lançaram o seu primeiro jogo e como nós ainda podemos invocar o medo de uma espécie de uma espécie de um E3 e eu acho que eu sei a resposta Eu acho que eu conheço a resposta Dancing Então, se eu pudesse sair de alguns de vocês e forçar vocês a vir à uma espécie de dança isso pode causar alguns de vocês eu vejo uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie mas não se preocupe, nós não temos que fazer isso porque Ubisoft já tem milhões de conversas mas eu gostaria que isso tudo começou quando todos nós tínhamos um Commodore 64 doodoloo 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 e aí eles passaram o trailer do Just Dance 3 com a participação da Kate Perry de Last Friday Night no final uma música que quase não demorou para aparecer na franquia depois eles explicam do sucesso que estava orgulhoso que seria o primeiro Just Dance que ia ser lançado para outras plataformas perdendo totalmente a exclusividade de Quarantendo Obrigado Obrigado We know what Katy Perry looks like in our living room now Please help me welcome Ubisoft Senior VP of Marketing Sales Mr. Tony Key, everybody Just Dance is a brand that came out of nowhere and became a phenomenon It brought families and friends together through dancing and laughter For many, it was the first video game experience that they've ever had It changed lives and it changed living rooms Just Dance is on its way to becoming the most successful party game in the history of this industry Look for Just Dance 3 on all platforms, October 11 Em 2012 Ubisoft pega a ideia do Michael Jackson dá uma repaginada e adiciona uma novidade chamar algum famoso para anunciar a sua participação no jogo com alguma música Então a conferência abriu com o anúncio do Just Dance 4 ao som de Got a Feeling Move like Jagger Wild West Minitor com todas as dançarinas fazendo as coreografias dessas músicas Até que ao som de Got a Feeling eles começaram a tentar animar a plateia Até que o Florida entra com seu microfone exótico de lua com o trailer da festa em casa do Just Dance 4 E assim, eu nunca vi um ao vivo dele nessa época mas ele parecia meio roco Até aí, tava indo tudo bem Até ele mandar a plateia levantar as mãos e a plateia simplesmente cagar pra ele Uma plateia super morta porque como sabemos lá na gringa o povo não curte muito esse tipo de coisa E se já tava ruim ele tenta de novo e aí que ninguém levanta mesmo Chega a ser engraçado porque na plateia tinha tudo desde pessoas mais jovens que conheciam o que tava popular na época e jornalistas mais velhos que simplesmente não entendeu quem era esse calvo cantando mas o Florida fez história Depois, além da Asha Tyler que é uma apresentadora muito marcante dessas apresentações da Ubisoft veio trocar uma ideia com o Florida e não parou por aí porque na conferência da Nintendo o CEO da Ubisoft, seu Guilhermão que estava reforçando a sua parceria com a Nintendo e o Xavier que é o diretor administrativo da Ubisoft da época veio pra divulgar o Puppet Master uma novidade do Gamepad do Wii U E além de perceber vários detalhes betas do Just Dance 4 o Lay-Off e as reações do Reggie e a opinião dele Oh, o Rasputin, você é muito mean, Reggie é muito... É muito me, eu sou muito bem É muito bem Você jogou a superman Good idea A little power snap Dancer to perform e eles precisam de ficar como isso forever Oh, quem está fazendo... Oh! Oh! As long as você finish, yes Then you reward one of the players There you go Thank you That was great Thank you, Dancers Thanks, Dancers Thank you So, Reggie Em 2013 o anúncio foi bem simples e rápido A mesma apresentadora do ano passado estava lá O Just Dance 2014, ou melhor Just Dance foi anunciado apenas com o trailer apenas não, o trailer mostrando todos os conteúdos planejados com diversos modos de jogos a novidade de jogar com 6 pessoas One Stage Mode o Just Dance DJ que é uma lenda urbana e tudo ao som de Cristina Aguilera Apesar de simples continua sendo bem marcante que mostra perfeito que é um party game um jogo de festa que realmente dá vontade de jogar igual era o trailer do Just Dance 4 então trabalho concluído com sucesso Uma curiosidade que lá na demonstração do Just Dance 2014 que você podia testar o jogo na E3 uma figura muito marcante de hoje em dia aparece dançando em diversos vídeos como dançando que era o Whisper On Stage e até mesmo o Candy do Just Dance 2014 figura essa que vamos voltar a falar mais pra frente desse vídeo Nesse E3 a Ubisoft usou a base do ano anterior pra anunciar só jogar o trailer e boa porém nesse eles tinham dois Just Dance pra anunciar o Just Dance 2015 com a novidade dos Kumunday Remix ou seja você no Just Dance que era aquele modo que você gravava você dançando e podia aparecer um compilado contra as pessoas tudo isso ao som do maior hit do ano que era rap e o segundo anúncio foi mostrar ao mundo pela primeira vez o Just Dance Now e como ele funcionava e o grande problema aqui que muita gente ficou pensando pra que eu vou comprar o Just Dance 2015 sendo que eu posso jogar no meu computador de graça entre aspas já que ainda era aquele Just Dance Now que você ganhava moedas vendo anúncio e comprando a música que você queria a gente que é fã do jogo sabe diferenciar o que tem um e o que não tem no outro mas é a galera mais casual então apesar da ideia ser boa de qualquer um poder jogar Just Dance acho que anunciar junto com o Just Dance 2015 não foi uma ótima escolha e isso com certeza impactou as vendas do Just Dance 2015 que foi um jogo muito fraco comparado com os últimos dois jogos na E3 de 2015 eles já retrabalharam a ideia do Just Dance deram muito destaque o Just Dance apesar de ter várias plataformas agora você não precisava mais de um acessório como Kinect o Remote o Movie para jogar o Just Dance apenas o seu celular já dava certo isso é uma ideia para o público já acostumar com essa maneira de jogar para não ter que depender mais das empresas com esse tipo de acessório e para conseguir mais vendas porque muita gente deixava de jogar porque não tinha um Movie um controle até mesmo o Kinect aí eles meio que pegaram a ideia do Just Dance 2015 de celular e retrabalharam para esse anúncio do Just Dance 2016 eles pegaram a ideia usada no Just Dance 4 e chamaram um artista para divulgar o jogo e o escolhido da vez foi o Jason Derulo e para quem acompanha no canal sabe que essa apresentação também fez história já começo com o microfone do Jason Derulo desligado ele vai desafinando e a performance de palco dele é basicamente ficar girando e essa é a coreografia dele já tem mais presença de palco que a Taylor a melhor parte é quando ele dá em cima da apresentadora do Ubisoft chamando ela de Hot Hot bem talarico porque ela tem um anel na mão e a conferência termina com o anúncio do Just Dance Unlimited o novo serviço de streaming do Just Dance naquele momento que sairia para a nova geração de console na E3 de 2016 Ubisoft estava completando 30 anos e quem abriu essa conferência foi o Just Dance já tocando a música Don't Stop Me Now do Queen justamente com isso de Não Me Pare Agora uma apresentação que é boa com um passo de Don't Stop Me Now mesmo e um monte de coach do Just Dance no palco fazendo bagunça e a melhor apresentadora do Ubisoft estava lá e ainda brincando com os dançarinos sobre as roupas E a novidade do Just Dance do 2017 era que o Just Dance finalmente chegaria ao PC e ao Nintendo NX que era o Nintendo Switch porém o nome oficial ainda não tinha sido revelado Na E3 de 2017 seria o ano que a Ubisoft lançaria a bomba do Just Dance 2018 e essa conferência é bem fraca além de não estar mais apresentando porque foi o Just Dance que abriu e começou com os caras de preto dançando automaton com uma core que nem é do Just Dance A galera sem entender nada com cara de meu Deus o que eu estou fazendo aqui aí entra umas mulheres dançando bubble pop aquele K-pop horrível do Just Dance do 2018 dando um monte de bolha no palco o panda entra e a fantasia está toda cagada de um pelo meio estranho meu Deus não teve nem orçamento para o panda e do nada entra a Baby Rex para cantar T.W.E.R. Dance with Somebody de novo o conceito de chamar um artista para anunciar não que essa seja a maior artista mas ainda assim seguiu a ideia essa apresentação ela tem muito erro igual ao próprio jogo músicas desinteressantes para divulgar quem não está na bolha do Just Dance ou na bolha pop coreografia estranha para os dançarinos fazendo palco o texto bugando embaixo não dando para ler nada a única coisa boa foi o encerramento da Baby Rex que ela mandou um bye que entrou para a história na E3 de 2018 a Ubisoft surpreendeu a todos para anunciar o Just Dance 2019 a ideia dessa vez foi anunciar o Just Dance com o panda tendo uma fanfarra onde durante o decorrer do local vai tocando as músicas que teríamos naquela edição e ao redor dele aparecia vários dançarinos fantasiados de coach dessa edição do Just Dance todo mundo vai seguindo acompanhando o panda no teatro essa apresentação é maravilhosa ela foi muito bem executada bem coreografada e a escolha bem feita da banda mano como que eles entraram no palco deixando tipo um take lá fora já gravado o tempo do panda já acabando para ele poder ir embora a melhor apresentação para mim de todos que eu vou comentar aqui essa eu posso passar inteira mas se você não quiser ver pule para a minutagem que está aparecendo aí na tela Música 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 Na E3 de 2019 época do Just Dance 2020 o Just Dance estava completando 10 anos de franquia então resolveram fazer um vídeo homenageando todos nós que jogamos Just Dance e alguns acontecimentos marcantes até o pessoal da Paulista de São Paulo apareceu 10 anos de franquia 10 anos de franquia que estão dançando com nós. O macarena. Underwear sundaes. Feet up on the coffee table. Gamers sick of tempos. Eu até aprendi como twerk. Tudo que nós fizemos, não é para nós, ou para você, ou para você. É para eles, os jogadores. Nós dançamos, e Sivio e sua filha se casou. Nós dançamos, e nosso amigo Jadon Rodríguez dançamos para milhões. Trabalhando gerações. Nós dançamos, e eles setam recordas. Do você lembra, Cari? Claro que nós fizemos, porque nós éramos com ela. É por isso que nós existimos. E eu sei que nós vamos ter mais esses momentos, porque é uma força, é transcendente, é unidade, e mostra quem nós somos. Por que Just Dance é mais do que Just Dance? Vamos sair lá, e preparar o que é próximo. Depois disso, entra no palco Dançarinas, ao som de High Hopes. Depois, Cute's Love. A bagunça de Skibidico, o falecido Just Dance Squad. E eu acho essa apresentação meio meh. Ela não é tão ruim igual o Just Dance 2018, mas não é tão bom igual o Just Dance 2019. eu não consigo achar muito interessante, só curto mesmo a ideia da mensagem do começo. Sem contar que foi aqui que o Ubisoft já matou o Xbox 360. O PS3 já tinha morrido um jogo anterior, sobrevivendo apenas o I, porque era o aniversário do jogo, e ele seria o último Just Dance que teria suporte. A partir daqui, o mundo explodiu, porque teve toda a pandemia. Então, para anunciar o novo Just Dance, não teve dancinha e nem anúncio na E3. Porque o Just Dance 2021, o jogo foi anunciado de uma surpresa e uma Nintendo Direct. Apenas um trailer ao som de Dance Smoke, e é isso. E literalmente, como eu disse, foi uma surpresa, já que ninguém sabia se realmente ia ter Just Dance naquele ano, devido a pandemia. Porque o Just Dance dessa edição, tinha uma incerteza se os caras iam conseguir entregar. Várias coisas do Elimira dele atrasou também. E foi nessa edição que apelou muito para a família e cores fortes beirando infantil. E o Just Dance 2022 foi anunciado em um Ubisoft Ford, também sem dancinha. Porém, quem anunciou o jogo foi o querido caloteiro Todrick Hall. Onde ele anunciou que a música dele estaria no jogo. E no final mostrava milhões de coaches e que teríamos Believer e Level Up. E basicamente foi isso. Não teve prévia de nada, nem prévia do Todrick. A gente teve que esperar mais 4 dias para uma live da Nintendo para aí sim poder ver as músicas do jogo. Uma ideia péssima, porque com essa demora já tinham sido vazados avatares. 2022. A partir daqui tudo mudaria na franquia do Just Dance. Para anunciar o Just Dance 2023 usaram Ubisoft Ford de Setembro. E ele começou a cair então de Can't Stop The Feeling e uma dançarina virando uma coach que depois descobrimos que era Sarah. Somos apresentadas duas pessoas que cuidam da franquia agora. A irmã da Marine, a Clarice, e o Matthew Toxon, o cara que eu falei lá atrás que apareceu dançando. Já que na época ele também ajudou na produção dos jogos antigos. Aqui focaram muito falando da nova experiência do Just Dance. Com a nova identidade visual. Um novo menu. Que ele vai ser uma coisa só. Que a gente descobriu muito bem como foi essa nova experiência na prática. com isso em mente. A nossa equipe interessada tem trabalhado no último instalamento para trazer ainda mais maneiras de dançar. Este ano, Just Dance oferece uma experiência renovada. Com uma nova direção art, uma interface de usuário, um sistema de recomendação, um sistema de recomendação e de canções que adicionam todos os seus sentimentos. que a gente descobriu. que é um novo personagem e segui-los emissoras emissoras imersivas emissoras de diversão emissoras de visuais e musicales inspirados por os últimos hits e clássicos antigos. O jogo está vivo no coração. E continua evoluindo ao ano. Com novos, no âmbro de jogos, no âmbro de jogos, no âmbro de jogos, no âmbro de jogos, no âmbro de jogos. Tem sempre algo emocionante acontecendo em Just Dance. Para começar, para a primeira vez em Just Dance, você pode aproveitar a nova experiência de multiplayer online que te permite dançar com quem quiser, não importa onde eles estão. Com essa feature, você pode criar grupos privados de 6 pessoas para as sessões de dançar online. Vamos ver esse novo modo juntos! Aqui está a nova página de Just Dance, onde você pode descobrir todas as atividades que o jogo tem de oferecer. Vamos a convivir a Just Dance. Olá, todos! Como você pode ver, você pode reunir com seus amigos, interagir com eles com nosso novo sistema de sticker, escolher as canções que você quiser partilhar. Ok, vamos para a canção se você quiser partilhar. Just Dance, Just Dance, Ha, ha, ha! If you wanna party, If you wanna party, Oh, you can just dan, Just Dance, Just Dance. Come on, come on, come on, C'mon. Gotta move your body. Gotta move your body, Yes, gotta move your body. Just dance, Just dance, Just dance. Hey! Ha, ha! Boa trabalho, todos. Vamos ver os scores. E o vencedor é Helena. Bem-vindo, Helena. A nova tela de resultado de risco features a nova carte de dança detalhada. Claro que você poderá personalizar sua própria. Obrigado, todos, por participar dessa sessão. O primeiro de muitos mais a vir. Quando você entrar em Just Dance, você sempre vai ter alguém que joga com, como você vai ter uma comunidade unida, reunida no mesmo lugar. Não podemos esperar para você ter suas mãos no jogo. Vamos deixar você com a primeira visão de algumas das músicas incríveis deste ano, na edição de Just Dance 2023. Tchau! E o anúncio terminou mostrando algumas músicas do jogo, como Can't Stop The Feeling, If You Wanna Party, Where There Be, More, Sweet By Psycle, Lock of Heaven, Love Me Land, Stay e Physical. Além da péssima notícia que, a partir desse momento, não iria ter mais Just Dance para a PS4 e Xbox One. E deu toda aquela polêmica e choro por causa do Kinect, basicamente, essa festa virou um enterro. Porque alegaram o tanto da nova experiência que precisaria da nova geração, mano, é um jogo de dança de festa. Que saia até pra torradeira. Claro que isso afetou muito as vendas desse Just Dance. Pra anunciar o Just Dance 2024, eles começaram com o Just Dance na pré-show da Ubisoft, faltando 30 segundos. Só jogaram o Just Dance ali e vai. Umas pessoas fazendo uns passos com uma música genérica de fundo meia eletrônica, aparecendo a cor de How Like That, e corta pra menina do trailer aparecendo no palco, uma galera pra anunciar o Just Dance, que iria fazer parte das Olimpíadas de esporte. Aquela Olimpíada que foi um desastre, com um monte de problema e escândalo. Fiz vídeo aqui no canal sobre isso na época. E no palco tocava uma música que ficava falando, E finalmente, depois de oito meses, a pessoa por trás dessa música postou completa com duas partes inéditas. A música chama Music's Love, da Pauline Lacroix. E termina mostrando muito rápido que a música Sail estaria no Just Dance 2023 de graça, por uma semana. Como a demonstração do gostinho do Just Dance 2024. E no fim da dança, aparece a tela do Just Dance 2024, e mostra rápido o nome das músicas, Flowers, da Miley Cyrus, How Like That, Se Te Me Pergunto, I Wanna Dance Somebody e Sail. Porém, não divulgaram nenhuma prévia das músicas citadas. Ok que algumas dessas músicas já tinham sido vazadas, mas nenhuma prévia tão gostinha. Essa é mais uma apresentação simples que não teve nada de especial. A música do trailer, a coreografia, nenhum modo, tudo muito fraco. Nada te impressiona aqui. Eu acho que eu me arrependi de ter criticado a dancinha do ano anterior, porque esse ano eu consegui superar. Porque a Ubisoft esse ano tomou uma decisão meio estranha. Na Ubisoft Forward, de junho de 2024, no pré-show, ao invés dela anunciar o Just Dance principal, ela anunciou o polêmico Just Dance VR, que era um projeto de levar o Just Dance para o mundo da realidade virtual. Esse é um projeto lá de 2017, e teve um monte de problema. Eu não vou explicar de novo a minha opinião, se eu acho ou não a boa ideia ter o Just Dance VR, porque eu tenho outro vídeo aqui no canal, só explicando esse desenvolvimento conturbado desse projeto. E lá eu me aprofundo melhor se realmente foi uma boa ideia ou não investir nesse tipo de mercado. Mas isso foi a única coisa mostrada na live sobre o Just Dance, e jogado no pré-show, faltando tipo 20 minutos para o show principal. Que é pior ainda, porque ninguém viu essa merda. Porque a grande maioria só abriu para ver faltando 10 minutos. Então dessa vez, essa ideia de pré-show não funcionou. E pesou muito, porque a gente esperava um trailer da Season 3, pelo menos, porque a gente sabia que o Just Dance 2025 não ia vir agora. Aí a gente vira e ganha um VR. E o Just Dance 2025 foi anunciado no dia que a Season 3 começou, numa Nintendo Direct. Provando mais uma vez que o foco da Ubisoft sempre é o Nintendo Switch. Porque é o tipo de jogo que vende na plataforma e o povo curte. Apesar de ter tido bastante visibilidade, porque essa foi a Direct mais vista da Nintendo, ainda mais que não vazou, o Just Dance foi mostrado depois do Zelda. O pessoal estava se surtando muito quando chegou o Just Dance, não focando muito nele. Ainda mais que não teve nenhuma dancinha, porque ainda na live da Ubisoft. Então houve muitas críticas para a Ubisoft ter segurado o jogo até aqui. Mas pelo menos tivemos umas 5 prévias e Poker Face veio finalmente aí, sendo a música mais vista até agora do Just Dance 2025. E essas foram todas as apresentações da Ubisoft para anunciar o novo Just Dance. Lembrando que aqui no canal já saiu um outro vídeo só sobre a evolução dos Just Dance. Vou deixar aí no card, como sempre. E agora, eu quero a sua opinião. Qual apresentação você mais gostou? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário. e muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Muito, mas muito obrigado mesmo a todos incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente isso aqui foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí, se inscreva e tchau!